Em Evidência com Emílio Paganin Fogo no puteiro com o MC Me Chegou Se liga meu parça, um bate-papo exclusivo com o MC Boy do Charme comigo hoje Fogo no puteiro, Evidência Me Chegou Vai! Fogo no puteiro, Evidência Me Chegou Que é de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão então Daquele jeito é o Boy do Charme que tá presente aqui em Matão, meu irmão Fogo no puteiro, grande sucesso, MC Boy do Charme, tudo bem? Prazer em Matão aqui, primeira vez? Primeira vez, satisfação é minha estar presente com vocês aqui e espero um público mil grau aí no baile hoje Se Deus quiser Como se deu a origem do nome Boy do Charme e como que é teu nome verdadeiro, cara? O meu nome verdadeiro é o Eriton, né? O Eriton França E Boy do Charme porque é o garoto que veio da periferia e Charme que é o nome da comunidade Então uma dica pro pessoal, tem muita gente que às vezes ouve falar MC, né? O que seria na realidade MC? Dá pra você dar uma explicadinha pro pessoal? O MC na realidade é um cara que, tipo assim, vem da rima, né? Porque o MC já vem do rap, né? Já é uma coisa muito antiga já no estado de São Paulo Porque eu acho que o estado de São Paulo e Brasília que era o local, que foi o local sempre do rap Então o MC já vem da rima, então funk hoje, tudo se rima, né? Tudo é rima, tudo é poesia, tudo é verso, então o MC vem disso aí Cara, MC... Ah, desculpa Que é um grande rimador, né? Eu vou fazer uma reportagem aqui no camarim aqui Rapazes, ela é a experiência que é a presença Eu sei que aqui tem mais menor de idade, tá ligado? Na periferia, que meu sonho é que virá na vida E a Deus me espera na minha carreira Eu digo a todos vocês que pra vencer na vida Vocês só devem ter três coisas Que Deus dá a tua fé em vocês, entendeu? Então, eu peço que Deus abençoe a todos vocês E que o sonho vocês vão se realizar Hoje, MC Boyd Chaves, isso é uma referência no funk, né? Como você lida com essa responsabilidade? É a galera, a molecada toda te esperando Galera toda louca pra chegar perto de você, tocar em você, te ver Eu vi que aqui em Matão também é... É que nem na Baixada Santista, no estado de São Paulo Tem muita criança pequena, né? Que é meus fãs, menores de idade Que são difíceis vir num evento, assim, na madrugada, né? Pra ver o Boyd Charming E, poxa, eu fico muito alegre, sabe? De ver que eu sou o espelho pra essa criançada da comunidade, da periferia, do morro As crianças que se espelham na minha vida, né? Que vê o que eu passei, vim de família pobre Na periferia, família humilde Mas eu sempre acreditei, sempre lutei pelos meus sonhos Sempre corri atrás E hoje eu sou o que eu sou aí Pela persistência que eu tive de acreditar no meu sonho Correr atrás e vi que eu era capaz de vencer também Então as crianças hoje me viram nessa visão, né? Poxa, o Boyd Charming é um espelho pra gente Porque se ele venceu, a gente também pode vencer A gente tem que acreditar Tem que ter fé em Deus Mas eu, pô, fico muito alegre, sabe? E isso aí que me mantém vivo pra me lutar no dia a dia Também, porque eu tenho dois filhos Então, poxa, quero que meus filhos também vejam o que eu passei Nunca precisei fazer as coisas erradas Pra poder estar onde eu tô hoje Sempre acreditei, sempre trabalhando, sempre lutando Então, meu, é sem palavras, sabe? Não sei nem o que dizer Mas eu fico feliz demais e agradeço muito a Deus Por ter esse público dessas crianças todas Porque de 100% dos meus fãs que eu tenho hoje 90% são tudo menor de idade Onde você vive hoje, qual é a sua idade? Hoje eu vivo na cidade de Praia Grande Eu nasci em São Vicente E morava, cresci na comunidade do Charmes Chamada Favela do Charmes E hoje eu já vivo com a minha família Hoje eu sou casado, tenho dois filhos Então hoje eu vivo na cidade de Praia Grande E faz tempo que você é casado? Porque eu ia te perguntar Dinheiro, fama, ostentação Eu ia até te perguntar que deve ter um monte de mulherada dando mole pra você Mas você é casado antes de casar Como você lidava com isso, com assédio? Ai cara, antes de casar era complicado Você é uma fala, né? É, porque na hora do sucesso Vem mulher de tudo quanto é lado Mas na realidade o funk e ostentação Ele surgiu através das coisas que eu coloquei no clipe Quando fez eu e o Kondzilla Kondzilla Filmes E aí o Kondi deu a ideia de colocar funk e ostentação E a gente colocou Foi onde a gente começou a mudar o estilo do funk em São Paulo Não só em São Paulo como hoje em todo o Brasil O funk e ostentação é muito forte E na época que veio o sucesso Meu, eu não era casado ainda Então, você imagina Pra controlar tudo Sucesso, dinheiro, ostentação, mulherada Hoje eu sou casado Tenho três anos de casado Fim forte Foi como minha profissão, né? Respeito muito minha esposa Tô aqui pra trabalhar Tipo assim, respeito demais os fãs Às vezes tem umas brincadeiras e outras Mas a gente tenta sair, né? Você já não se tornou Tô aqui pramaan O que você ostenta muito, né? No dia a dia você também anda assim? Normal? Não, no dia a dia eu procuro andar normal, né? Na rua, é mais para a questão de trabalho mesmo Porque se você ostenta, então o povo quer ver como é que você está, né? Mas eu ando normal no dia a dia, eu vou para onde eu quero Ando no shopping, tiro muitas fotos Os pessoal me respeitam demais Da mesma forma que eu dou respeito, eu sou respeitado Mas eu ando tranquilo Agora em shows eu tenho que botar o kit, né? O óculos, o correntão Mas fica show, né? Está ligado, é a ostentação Eu vou pedir até para ela dar uma filmada, a ostentação Está ligado Duas para a gente finalizar aqui com o Boyd Charms Você pretende investir na carreira internacional também? Sim, sim A gente já teve a oportunidade de ir lá para fora Mas devido a uma mudança que eu tive de empresário A gente acabou perdendo a oportunidade de ir Mas não vai faltar oportunidade Se Deus quiser a gente vai estar lá Está investindo para isso Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora Começo de carreira Foi difícil? Foi fácil? Já começou o sucesso logo de cara? Como foi essa trajetória? Tem alguém que no início que você deve Aquela pessoa te ajudou muito? Você lembra com carinho dela? Poxa Duas pessoas que eu lembro onde eu estiver Qualquer lugar, qualquer canto do Brasil Seja no exterior É o Catra e o Neguinho do Cacheta O Neguinho do Cacheta era o cara que me via na comunidade Cantando nos palcos da comunidade Que não era fácil Eu chegava às vezes às 11 horas da noite para cantar Como hoje eu estou aqui esperando os meus fãs entrar Ao invés de meus fãs me esperar hoje Eu estou aqui presente esperando os fãs Então eu chegava nos eventos E o Cacheta via eu ali Desde as 11 da noite Ele chegava às 3 horas da madrugada para cantar na comunidade E ele via eu, já me chamava e me colocava nos palcos com ele Então as coisas foram começando a acontecer E eu acreditando no meu sonho E ele sempre me dando uns conselhos Poxa, você tem que subir para São Paulo, você tem que correr atrás Você tem que ficar só aqui na comunidade Senão as coisas não acontecem E o Catra, que é um cara que Poxa, na época da Megane Ele queria gravar uma música comigo Porém a música não era muito conveniente eu gravar mais Porque já tinha passado aquela fase E aí tinha a Megane E a gente gravou a Megane com a voz dele por cima Lá no Rio de Janeiro Aí a música ficou andando Aí até que a gente fez um show na Baixada Santista Logo depois ele fez um show ao vivo com a minha música E esse ao vivo do Catra estourou com a Megane em todo o Brasil Foi onde eu fiz o clipe com o Kondzilla E aí as coisas começaram a acontecer Mas para mim chegar onde eu estou hoje Para manter tudo isso Foi complicado demais Porque eu sofria muita discriminação Tipo, chegava para cantar Então eu não cantava nada Ah, bode charme aqui Quem é bode charme? Quem é esse moleque aí? E ali eu com o golozão Às vezes tralando E eu cantando Porque, tipo assim Primeiramente a pessoa tem que gostar Tem que amar pelo que ela faz Que hoje eu levo como minha profissão Mas eu amo o que eu faço Eu não subo no palco por dinheiro O dinheiro é consequência do meu trabalho Então eu faço por amor E não foi nada fácil para mim, sabe? Tipo, o pessoal desacreditava Mas eu acreditava no meu trabalho Então eu persistia Aí às vezes eu chegava cansado do trabalho Já se arrumava E ia para o evento Para aquela comunidade Porque eu tinha que cantar E fazer um vídeo E fazer um vídeo Eu não subo no palco por dinheiro Ou sabe por quê? Tipo, é bom Melhor que os pés do chão O vídeo de verdadeiro O campeão de emoção Te esmerecer Pois meu querido amor Confidarei ao próximo Eu tenho um ano em prata Que Jesus me restou Mas hoje eu tenho meu amor Que eu tenho só Deus E com o marinho Olhando mais de antes Esquecendo que foi sofrida Pelo menos eu sou o meu carinho E aqui O barco foi do amor de rádio Eu cheguei a trabalhar Ah, de tudo, cara Tudo que você imaginar Trabalhei de porteiro, faxineiro Trabalhei na obra Eu já trabalhei na Esquina da Esfirra Petrobras Eu não parava Eu não desistia Porque até então eu investia Do meu trabalho Eu investia na minha carreira, né? Então eu acreditava no meu sonho Eu falava, não, eu via o Frank O Schmidt As molecada do Rio Levando como profissão aquilo ali Os MC, os artistas E eu falava Pô, vocês levam como profissão Porque eu não posso levar também E sobreviver Disso aqui, né? Mas eu tenho que fazer por amor Então, tipo assim Duas pessoas que eu levo Na minha vida Como conselheiro Como espelho Foi o Catra O Neguinho do Cacheta E eu digo a todos Que se tem um sonho E ser um cantor Independente do estilo de música Seja funk Seja o pop Seja o pagode O rock O reggae O rap Ela tem que acreditar E fazer por amor primeiro E não pensar no dinheiro Porque hoje eu vejo Muitos jovens aí Querendo ser MC Pensando no dinheiro Tem pai de família aí Que tá largando a obra Largando o trabalho Pra querer subir num palco E não é assim, sabe? Hoje pra você ser MC Você tem que ter uma boa aparência Você tem que saber se vestir Você tem que interagir Conversar Ter humildade Ação de tudo, né? Tem que ter carisma, né? É, ter o carisma com o povo E reconhecer Que a gente vive Dos fãs, né? Do povo Que o povo é que alimenta Nossa família Nosso dia a dia Então eu digo a todos Que não foi fácil A vida do Boyd Chaves Foi difícil Pra mim subir num palco de madeira Eu sofri muito E pra me chegar hoje Num palco de concreto É complicado Pra ser madeira Então se muda, né? Aí Melhor aqui Três Um A CIDADE NO BRASIL 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 E o pessoal pensa que a vida é fácil A vida de artista é fácil Ele está em matão A gente está aqui A hora que vocês estiverem conferindo a entrevista já foi Mas ele está em matão Ele tem mais dois shows na noite também Tenho, tenho Franca Daqui eu vou para Pitangueiras Pitangueiras Franca E fica aqui até sábado Domingão eu estou indo para Recife A vida não é fácil Obrigado Sucesso Vamos pela relação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha batulada é alegria Pensei na cobertura do rapê Faz o povo, eu vou usar um pouquinho De treinamento, um infinito cabalho Faz trabalho vacinado Daqui aonde eu vou colocar o rapê Não existe coroí Mas impede o poder e não conclui Só o que é, não é uma ativação Sabino, pentei, pentei Não vai ser que se vai te Mas impede o poder e não conclui Eu te sigo na cobertura do rapê E não é uma ativação Sabino, pentei, pentei Mas impede o poder e não conclui 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 Isso aí galera, aqui é o Boyd Charm que está falando Presente em Matão, uma satisfação imensa Agradecer a todos os meus fãs Que estão presentes nos meus eventos em Matão E digo a todos vocês que assistam O programa Em Evidência com o Emílio, valeu? É o programa e a matéria com o Boyd Charm Eu só agradeço que Deus abençoe a todos vocês Uma dica de um site legal Em Evidência.com.br É o Boyd Charm que está falando É o Boyd Charm que está falando É o meio de pra cá Um E aí E aí Música Tamo junto Aqui é o Body Charming Fechadão em Evidência Com a Emílio Paganinha Pessoal, eu estou aqui com o Teves Que é o organizador do evento Queria que ele falasse um pouquinho do sucesso Primeiro parabéns, também sucesso de público Obrigado aí Agradecer o pessoal que está comparecendo aí A festa está boa aí O pessoal chegou mesmo Que nem diz o povo daqui, né? Vai fumegar Fala para a gente as novidades Parece que você vai trazer mais gente para cá Mais artistas É, vai vir aí MC Rodolfinho Dia 8 do 5 aí Aqui no Clube da Bambose aí E vamos na mesma pegada aí, né? Vamos estralar Obrigado e sucesso Obrigado Em evidência Emílio chegou a isso Pode ser? Em evidência, pode Agora você vai me entrevistar, certo? Isso, eu vou te pedir só para você Agora você quer o repórter na parada Uma vinheta do programa Eu sou MC Boy do Charmes E eu também estou em evidência com o Emílio Paganinha Que é o nome do programa Em evidência com o Emílio Paganinha Com o Emílio Paganinha 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 Você falou, você falou no Charmes O pessoal coloca, uns colocam Charmes Outro Charmes Charmes, é Charmes Charmes Isso Em evidência com o Emílio Paganinha Em evidência com o Emílio Paganinha Paganinha Tá bom? Som perfeito 3, 2, 1 Ah, peraí Esqueci, né? Eu ia brincar também com a crininha 3, 2, 1 Em evidência com o Emílio Paganinha